Gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E agora eu vou começar o segundo episódio de O Dragão Negro. Espera aí, galera. Ai, onde é que eu estou? Estou muito fraco. Eu vim, peraí. Acho que eu já estou... Espera aí. Minhas cores mudaram. Não, acho que elas mudaram sim. Parece que elas mudaram. Não sei. Espera lá. Ai, estou muito fraco. Não consigo voar muito. Ai, ai. Ai, acho que eu fui tirado. Vou engaixar um pouquinho aqui. Vou engaixar ali para me descansar. Estou muito fraco ainda. Eu acho que aqui não dá para engaixar ainda. Eu acho que eu vou sair pelo menos daqui. Olha o deserto. Ai, não li o deserto. Ai, sorte minha. Ai, agora estou engaixado. Posso ficar melhor. Olha aqui o deserto. Banga. Eita, eu vou vir pra cá. Oh, my God. Eu acho que eu vou morar por aqui, Nino. Não, não. Eu não vou morar por aqui. Ah, é minha casa. Eu não sei como é que eu vim pra ali, mas... Mas tudo bem. Eu acho que é que eu não passei a si mesmo. Eu sumi do lugar. Ai, mudou o clima. Muito bom. Então, vamos para lá. Minha casa é para ali. Minha casa, olha ali. Eu não sei se eu moro por outro lado. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou ficar por aqui esses dias. Hum, não tem nada por aqui. O que é que eu posso fazer por aqui? Eu não consigo mais. Eita, tem um criat... Que criaturas enormes são essas? Uma, duas, três, quatro criaturas gigantescas. Eu acho que aquelas duas são carne de uma. Que criaturas gigantescas. Que criaturas gigantescas. Olha aqui. Um, dois, três, quatro criaturas gigantesca. Um, dois, três, quatro criaturas gigantesca. Eu vou dar aqui. Não posso. Eu vou dar um bichinho aqui. Olha, tem muita comida. Eu vou dar um bichinho aqui. Nós vamos aqui. Olha, é só o bichinho aqui. Eu vou dar uma bichinha. Seu que é que não foi! Forças, assas, forças! A Ego tem a força... Ai! Meu nome é Ego... Ai, Ego... ...não vai ser Igor. O que é que é que é esse meu nome? O que é que é? O que é que é meu nome? Porra dormindo aqui. Que sacerdas, que sacerdas. Acorda com a dor. Ai, acordei. Acordei. Os bichinhos ainda estão ali. Carquinhos. Dá uma pãozinha para ali. Também tem outro bicho. Não, 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 não. Aquela águia. Deve ser alguma coisa deles. Pronto. Deixa eu ver o outro nome daqueles bichos. Descente, esqueci nisso. Esse saco. Ah, sacola. Esse daqui pode ser monstro. Aqui dentro querendo me comer. Mais. Como eu posso acreditar. Com certeza era monstro que você sabe. Mais uma. Três carnes agora. Viu, será que eles estão matando um ou outro? Pode ser da mesma espécie. Se for da mesma espécie. Serão canibais. Se for da mesma espécie. Olha. Acho que eu já tenho meu ninho por aqui. Olha. Olha, olha. Vou vir para cá. Olha, é muito pequeno. Não posso procurar um novo. Um novo ninho lá. Vou ver. Acho que não. Eita, aquele bicho quer me devorar. Minha nossa. Aquele lão de alguma forma queria me devorar. Olha. Ele queria devorar aquele ali. O que? Aquele lão. Ele queria devorar mesmo. Aquele. Ai, sai aqui. Eu vou foda. Eu vou sair daqui. Ai, de novo. Sai agora. Ah. Droga. Eita. Ai. Pensando. Eu acho que vou fazer meu ninho mais baixo. Um lugar mais espaçoso. Um ali. Um ótimo. Oi. Pode ser aquele mesmo. Será que é uma espécie pequena? Meu Deus. Como eu não posso burro? Eu acho que vai ser meu ali meu ninho. Estou crescendo. Vai ser ali. Ali é um ótimo lugar. O pior lugar. Confundi. Aqui. Eu acho que é ali mesmo meu ninho. Um. 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 Ai, eu cortei. Ai, fome? Sério? Tá bom. Se eu tô com fome, eu vou comer. Não tem muita pra... Por favor, a gente quer comer aqui. Ai, aquela ali já acabou e essa aqui. Agora eu vou beber um pouco d'água. Porque o bicho não quer me comer, né? Não, não quer. Eu vou lá e vou pro meu urinho. Quando eu ir pro meu urinho, eu vou dormir um pouco. Ah, cresci. Realmente eu cresci. Ah, cresci um pouco. E agora? Estou muito maior. Mais. Mais ainda. Eu tenho meu urinho. Ainda falta eu ficar adulto. E eu acho que eu vou dormir aqui. Foda, filho. E galera, se vocês gostaram do segundo episódio, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o seu amigo. A gente acabou de fazer uma série com a da cabeça, fazer a série desse carinha aqui, um luri. Conseguindo um mundo de troca, mas fazer ele delíssimo. Vamos fazer essa forma que ele já tá agora. E galera, se inscreve no canal, ativar o sininho. E fui. Tchau, galerinha.